Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai assistir um pouco da história de uma das maiores cantoras de Brega e de Arrocha A história de Priscila Sena Várias pessoas estavam me pedindo essa história aqui no canal E hoje chegou o grande dia Aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos a o vídeo Priscila Silva Sena Popularmente conhecida como Priscila Sena Nasceu no dia 13 de novembro de 1990 em Olinda, no Pernambuco Os primeiros contatos com a música foi quando a pernambucana ainda era criança Na época seu tio era bailarino de uma banda de Brega E sem sombras de dúvidas essa foi sua maior influência para ela seguir nesse meio artístico A musa como Priscila é popularmente conhecida Lembra que na época ela e seu tio começavam a imitar Sandy e Júnior E a partir dali ela já tinha em mente o que ela queria ser futuramente Com 11 anos de idade ela conseguiu cantar em seu primeiro projeto profissionalmente Pois ela passou a ser back vocal da banda Sensação do Brega E sendo back vocal muitas das vezes ela fugia do colégio para ir aos ensaios Na época como Priscila era muito nova para cantar nos shows Seus pais tiveram que ir na justiça para pegar uma autorização E seu primeiro show aconteceu em Águas Cumpridas E esse foi um dos shows que mais marcou a sua vida Pois foi o único show que seu pai conseguiu lhe assistir Foi o primeiro show que eu fiz e foi o último show que meu pai viu meu Aí eu estudava e ia cantar Estudava e ia cantar porque meio que era um sonho sabe do meu pai Depois ele faleceu devido a um acidente de cá Porém com seu grande talento não demorou muito E ela deixa de ser back vocal e passa a ser vocalista da banda Vale nos ressaltar Quem levou ela para a banda foi o seu tio Por isso ele é uma das pessoas mais importantes para ela nesse meio musical E logo depois Priscila saiu e passou a ser vocalista da banda Mistura do Calypso Onde ela ficou até o ano de 2008 E foi na banda que ela se encontrou no mercado musical Com uma passagem inesquecível e emplacando os hits que ficaram conhecidos em todo o cenário nordestino Músicas como Novo Namorado e Ferida Inclusive a música Novo Namorado foi regravada por grandes bandas do cenário nacional Como Calcinha Preta e Aviões do Forró Já no ano de 2009 a cantora já havia embalada com algumas músicas Estourada foi quando decidiu apostar no seu próprio potencial E junto com Elvis Pires ambos deram início a banda Musa do Calypso E como já era de se esperar a banda fez um verdadeiro sucesso com a música Mais Que Amizade Já no ano de 2012 ao lado de Alison Marques Com quem dividiu os locais até o ano de 2016 Ela gravou seu primeiro DVD intitulado como Ao Vivo em Recife O DVD foi gravado no Clube Português e contou com um público de mais de 16 mil pessoas E os sucessos ficaram por conta das músicas Podem Até Nos Separar, Não Sabe e A Loira e Morena E em 2014 ela gravou seu segundo CD intitulado como Volume 2 Posteriormente as músicas do álbum foram a gravação do seu DVD promocional ao vivo na Festa do Trabalhador na Praia do Pina Para um público de mais de 150 mil pessoas Onde as músicas Se Livra Dela e Fiel foram os destaques Já no mês de outubro de 2015 ela gravou seu segundo DVD oficial acústico intitulado como Amor de Fã No Money Deck Bar do DVD ela contou com várias participações especiais E entre elas estão Joelma e Márcia Felipe Já no ano de 2016 ela fez um verdadeiro sucesso com a música Tanta Gente Junta E em 2017 a cantora manteve o sucesso com as músicas B.O. e Carrocinha de Pastel E em 2018 ela implacou 3 hits Me Faz de Única, Mexeu Comigo e Não Vou Te Amar Vale nos ressaltar que nesse mesmo ano ela gravou outro DVD promocional ao vivo em Iguaraçu E em março de 2019 já em carreira solo ela lançou seu primeiro EP intitulado como Priscila Senna Amusa Onde as músicas Cachorro Combina com Cadela e Rei das Mentiras se destacaram bastante E em 2020 Priscila cantou na abertura do Carnaval de Recife no palco Marco Zero Juntando mais de 400 mil pessoas Recentemente a cantora participou do DVD do cantor baiano Kevin Jones E cada dia que se passa seu sucesso vem atravessando fronteiras Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Priscila Senna Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou é só deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações Se você assistiu essa história e tem alguma coisa que você não é de acordo É só você comentar que eu vou fixar o seu comentário no topo E se você gostaria de obter um conteúdo extra é só me seguir no meu Instagram Lá você fica sabendo de notícias em primeira mão Muito obrigado e te espero no próximo